Saudações a todos, meu nome é Jesus Real, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde mostraremos este caso. Temos aqui essa tomografia computadorizada do abdômen com contraste venoso, temos várias alterações, mas uma alteração chama muita atenção. A enorme distensão de alças intestinais, temos distensão de alças de delgado aqui e distensão de alças de cólum. Veja o cólum ascendente, o cólum transverso e o cólum descendente, todos distendidos. Vamos acompanhar, portanto, o cólum descendente, já que há uma distensão de cólum transverso e ascendente e do descendente também, a obstrução deve estar na porção distal do cólum descendente ou no sigmoide ou no reto. Então, vamos acompanhar aqui o cólum descendente. Veja, vamos acompanhando. O cólum descendente, aqui, veio para cá, fez essa curva e aqui está. Veja que o cólum vem aqui, dilatado, chega aqui e tem essa área que a luz acaba. Essa massa, uma massa, um espessamento circunferencial desse segmento do sigmoide. Portanto, aqui, essa imagem é muito típica do adenocarcinoma de sigmoide, do adenocarcinoma de cólum, no caso aqui no sigmoide, e que dá aquela clássica imagem de mordida de maçã quando é feito o enema opaco. Esse espessamento irregular aqui, segmentar da parede, circunferencial, estenosante, é muito típico do adenocarcinoma do cólum esquerdo. E para cá, ele continua o sigmoide. Então, temos aí o diagnóstico morfológico. E aqui na reconstrução em MPR coronal, a gente vê a mesma coisa. Veja, o sigmoide veio contendo fezes e aí esse espessamento circunferencial, segmentar do sigmoide. Um adenocarcinoma foi confirmado pela histopatologia. Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.